Bom meus amores, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra série continuar Então se você deixar o like agora, meu, a série vai continuar por causa de você Então deixa o like e comenta Eu deixei o like, porque eu vou estar respondendo todo mundo Todo mundo que deixar o like e comentar, eu vou estar respondendo, demorou galerinha? Então comentem aqui embaixo Então gente, sei lá, comentem ideias que podem acontecer aqui na série Sei lá, vocês querem algum personagem de volta? Vocês querem alguma coisa que aconteça? Deixem aqui nos comentários, porque eu amo ler comentários de vocês E eu gosto muito de trocar ideia com vocês Então façam isso, ó Deixem o like, mandem pros seus amigos E também comentem ideias que podem acontecer aqui na série Porque pode acontecer daí, beleza galerinha? E bom, eu tô pensando em chamar uma galerinha que tem um microfone legal pra gravar O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que o vídeo de hoje tá épico, galera, sério O vídeo de hoje tá épico, épico, épico Então, velho, não esquece de compartilhar com os amigos e ver os outros dois vídeos do canal hoje, demorou? Então é isso aí, valeu! Ai, olha isso Tudo que o tio Sasuke fez na vila Ele tá basicamente usando todos os elementos pra destruir a vila O tio Sasuke, em sã consciência, ele nunca atacaria a sédio, tia Ele tem um amor tão grande pelo clã dele, ele não faria isso Temam diante de mim, criaturas inferiores Eu sou o novo rei de vocês Bom, eu vou utilizar todo o meu poder Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou utilizar Olá! Tio Sasuke, para, você não é esse, você não é esse cara! Para, para de fazer isso! Você acha mesmo que um simples... Um simples Susano vai acabar comigo? Você acha que eu tô acreditando mais no Susano? Eu vou usar tudo Eu vou usar tudo Poder para te detente, o Sasuke, tudo! Eu vou destruir totalmente essa sua vila inútil! Não, não, não Que tal esses inútil, esses... Não, não, não Esses rugas O Sasuke, para, isso não é você Isso não é você, isso não é você, para! Sou eu sim, sou eu sim Só estou muito forte para você Para de fazer isso! Isso é muito fraco para mim, sabia? Para, 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 para! Vai, tenta ver isso, bate isso! Bate para do seu, seu Sasuke, bate no seu Sasuke! Que tal agora eu mostrar um poder real para você então? Ah, elementos! Ah, o que? Meu Deus, meu Deus, o que que ele fez? Gostou dos elementos? Eu não consigo sair daqui, eu não consigo sair daqui! Eu vou te ajudar, garotinho, pois você é muito indefeso, eu sei disso Ah, muito indefeso, muito indefeso Você é muito indefeso, né? Muito indefeso Ah, que ódio de você! Mentira desse lugar! Você quer sair daí? Ah, quero! Eu vou te tirar, pois você é muito fraco Não preciso da sua ajuda Ah, meu Deus, o que que você fez com a vila? O que que... Gostou? Tio Sasuke, para! Para de fazer isso! Isso aqui não merece mais a vida também! Adeus! Tio Sasuke, eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você, tá me ouvindo? Você acabar comigo? Eu vou acabar com você de uma vez Que tal eu mostrar que você nunca foi páreo para mim? Hein? Nunca fui páreo para você Nunca fui páreo para você Tio Sasuke, não me provoque Você que não deve provocar um ser superior a você Você não vai nunca superar o Uchiha original Eu sou o mais poderoso Uchiha existente É, é tão mais poderoso Uchiha existente Que até acabou com o próprio clã agora Com a própria polícia de Konoha Pois eles não são puros Quem é puro sou eu Bom Vou ter que fazer isso Custe o que custar Eu tenho que aprender a dominar isso agora Pelo bem do tio Sasuke Sharinga de fogo Eu tô aumentando todo o meu chakra ao máximo Você é muito forte Você não vai conseguir deter Tio Sasuke Você não vai conseguir me deter com isso O meu chakra acaba de aumentar 10 vezes E você não vai me vencer Ah é? É, você não vai me vencer Então que tal eu mostrar também Todo o meu poder então Que todo o seu poder O que aconteceu com você? Você não percebeu? Não Sabe por que você não percebeu? Por que? Você não é tão forte ainda para perceber isso Bom E será que essa pessoa aqui dentro é? Hum? Hum? Para de tentar bancar o sábio dos seis caminhos Eu sou melhor que o sábio dos seis caminhos Garotinha Você não passa de um velho mimado Eu? Velho mimado? É Você É na hora de calar sua boca né Sua besta Você nunca chegará aos pés dele Sabe que eu tenho irmãos então? O que? É isso mesmo que você tá vendo É AAAAAAAA AAAAAAAA Bom Faz muito tempo que eu não utilizo isso Tá na hora de voltar a utilizar então AAAAAAAA Chega de brincar com você Ah Então você também tem de novo isso é? Você acha que eu perdi essa habilidade? Ah Pequenininho AAAAAAAA 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 MUITO AAAAAAAA VIUMA MUITO Ê Eu Tô AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA Vem até mim AAAAAAA É Você Quer Fazer isso? Que tal Queimar sua Sô Badeira A claro 你可以 AAAAAA Você também não! Universal Full! Vai, vai, Susana! Destrói ele! Isso, Susana! Isso, boa! Cadê esse garotinho? Cadê? Imaterializa! Ah, você está aí, é? Destruí! Cadê esse garoto? Ah, você tá aí? O que você achou, hein? Você tá muito forte, Tio Sasuke É, parece que realmente, finalmente descobri o meu poder Agora, eu acho que... Será... Um adeus, sabe? Tudo bem, vai em frente Você entende? Não é... Não é... Pessoal, na verdade é pessoal sim Porque eu quero ser o mais forte de todos Tá, ok Agora, últimas palavras, Boruto Adeus, Tio Sasuke Você foi o melhor sensei que eu tive Vai Acaba logo com isso Boruto Tio Sasuke É você... Boruto Finalmente você voltou ao normal Boruto Minha cabeça tá doendo Você voltou ao normal Boruto Boruto Por favor Eu vou ter que ficar longe Eu acho, vou explodir, eu acho Não, Tio Sasuke Você não vai Você consegue Tá dando uma coisa ruim em mim Mas eu vou ter em frente Eu quero agradecer Eu sou o assim Mas eu ou o pessoal Eu sou o pessoal